Pa, pa-ra-ra-ra-ra, pa-ra-ra-ra-ra Te pegue pa-pa-pa, te pegue pa-pa-pa Pa-ra-ra-ra-ra, pa-ra-ra-ra-ra Ela tá doidinha, doidinha pra ficar Vou jogar tequila pra ela se soltar Chego na pressão e faço ela pirar Na minha pegada, ela vai dançar Te pego, te pego, te pego tipo assim Você vai pirar, vai enganar em mim Te pego, te pego, te pego tipo assim E você vai pirar Te pego e pá, pá, pá Te pego e pá, pá, pá Pa, da, 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 pa, pa, da, da Não te pego e pá, pá, pá Te pego e pá, pá, pá Pa, da, 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 pa, pá, da, da, da Buy it, use it, break it, fix it, crash it, bend it, melt it, grate it, Ela tá doidinha, doidinha pra ficar Vou jogar tequila pra ela se soltar Chego na pressão e faço ela pirar Na minha pegada ela vai dançar Te pego, te pego, te pego tipo assim Você vai pirar, vai danar em mim Te pego, te pego, te pego tipo assim E você vai pirar Te pego e pá, pá, pá Te pego e pá, pá, pá Te pego e pá, pá, pá Te pego e pá, pá Te pego e pá, pá Te pego, te pego Isso é Alex Ferrari Essa é a letra mais fácil do mundo, hein? E agora eu quero ver você cantar comigo, hein? Te pego, te pego Te pego, 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 pego Te pego, pego, pego Te pego, pego, pego Te pego, pego E aí E aí